Estamos de volta e agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o diretor do IGARDI, do Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte, José Ivan Cardoso. Diretor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com você novamente. Alegria nossa. José Ivan Cardoso, qual é a fotografia que sai hoje da gestão de água, do volume que a gente tem de recurso hídrico no Rio Grande do Norte nesse sexto ano de seca? Bom, Ana, nós estamos aí com todo o sistema de monitoramento, fazendo sistematicamente o processo de monitoramento, verificando a situação dos aportes que ocorreram, ou seja, da quantidade de água, que foram saldos deixados por essa quadra chuvosa, quadra estas que não foi uma quadra regular. Nós tivemos aí chuvas em alguns locais, em outros locais não tiveram chuvas nem mínimas para que pudessem carrear aos açudes de grande porte. Então, hoje nós estamos atualmente com cerca de 19 açudes em volume morto, ou seja, aqueles açudes que estão com em torno de 10% de sua capacidade, é ainda usável, porém com muita dificuldade, ainda dá para abastecer de forma muito cuidadosa, municípios, regiões. Então, isso é importante frisar. Também colocar a situação de reservatórios secos, estamos aí com cerca de 10 reservatórios secos, e o aporte hídrico, ou seja, a quantidade de água superficial armazenada nesses 47 grandes reservatórios do Estado, está em uma média de seus 17% de toda a sua capacidade. Você tem uma ideia, em 2010, antes de iniciar essa seca grandiosa que nós estamos passando, nós tínhamos 70% dessa capacidade em operação. Então, é um trabalho muito minucioso de tentar manter a maior quantidade de água possível durante o maior tempo permissível. Ou seja, você tem que usar, tem, porque é necessário, é vital, as atividades, o abastecimento humano, mas com muito critério de cuidado para que possamos manter aí o tempo possível até que possamos ter aí um momento de um melhor inverno e que consiga trazer mais recarga a esses reservatórios. José Ivan Cardoso, o que a população potiguar se pergunta agora é, esses 17%, essa média dos nossos reservatórios superficiais, esses 17%, eles aguentam até quando? Já que esse ano de 2017 está consumado, está consolidado como um ano de seca. As chuvas que ocorreram, elas têm aí sua finalização. Então, inicia aqui a região metropolitana, a região litorânea, que ainda tem agora o seu período chuvoso. Mas no interior, as áreas mais críticas, como o Alto Oeste, o Ceridó, elas mantêm-se em estado muito crítico e com um processo de exasamento dos reservatórios, se não houver recarga, tudo é feito em cima de uma recarga nula, ou seja, sem ter mais chuvas. Então, se esvaziando a depender do uso daquele reservatório. A grande concentração dessa quantidade de água existente está hoje na Armando Ribeiro Gonçalves. Nós temos 18% de sua capacidade, aproximadamente, é o maior reservatório do Estado. E também é de lá que saem hoje as grandes adutoras para abastecer cidades como Mossoró, como Açul, como aquela região toda ali do Baixo Açul, como Macau, Pendências Alto Rodrigues, Guamaré, como também a Sertão Central Cabugi, que abastece outros oito municípios do Estado. Então, Médio Oeste, que abastece outros municípios. Então, ali está concentrada essa grande quantidade. Nós simulamos o esvaziamento, ou seja, não é que ela chegue a secar totalmente, mas que ela entre no seu volume operacional mínimo de uso, pelo menos com menos dificuldade no que diz respeito a captações, até dezembro de 2017, se não houver nenhuma recarga. Ainda continua se usando, mas aumenta as dificuldades de captar, como já vem aumentando. Hoje mesmo, a CAERN já colocou aí extensões de mais de sete a oito quilômetros de tubo para poder chegar a captar água de onde a vinha secando, Armando Ribeiro. Como outros reservatórios, como o reservatório de Santa Cruz do Apodi, que abastece ali aquela região do Alto Oeste, com a adutura do Alto Oeste. Então, todas elas estão em funcionamento, com muito cuidado, com um trabalho minucioso para poder fazer com que, juntos, a sociedade e o Estado promovam o uso racional daquelas águas e consiga aí manter até que outro ciclo de chuva possa ajudar a ter saldo positivo. Tivemos saldo positivo, Ana. Em algumas regiões, como a região do Ceridó, minimamente, mas em alguns locais, como, por exemplo, a região de São João de Sabugi, onde nós temos a sul do Carnaúba, a sul de São João de Sabugi, ali mesmo, Buqueirão de Parelhas, mesmo que minimamente. A própria Santa Cruz do Apodi, na região do lado de Apodi, tivemos recarga positiva. É mínimo, é, tivemos aí um saldo de 2% a 3%. Isso é um saldo positivo porque é o que, é assim, choveu a partir de fevereiro, aí veio chovendo. Nós fomos usando também, porque nós controlamos, mas nós precisamos usar, abastecer, cidades, consumo humano e tudo. Então, depois que nós fizemos o balanço entre o ano passado, do inverno que ocorreu, e este ano, tivemos 2%, 3% de um dos reservatórios de saldo positivo, em alguns grandes reservatórios. Então, isso é ajuda a aumentar a vida útil daquele reservatório abastecendo. Mas deixando muito claro que isto não é alegria, isto não é uma questão de satisfação, porque não vai dar aquela comodidade de operar os sistemas. Então, a gente tem que estar aí, realmente, com muito cuidado, ainda continuar com todo o zelo possível com a questão da intensificação das fiscalizações, verificando quem está usando a água sem pedir as permissões ao órgão de gestão, que é o IGARN, e assim, excessivamente, fazendo com que o partilhamento de responsabilidade possa promover ainda a quantidade. Poderíamos estar pior. Se não fossem as ações realizadas pelo governo do Estado, pela própria sociedade colaborando, nós poderíamos estar pior, porque nós reduzimos o uso de água anualmente, ou seja, o processo de gestão, ida atrás das pessoas, mostrando como é que estava a situação dos reservatórios, fez com que nós pulássemos, ou seja, se de 2013 para 2014 nós usamos cerca de 800 milhões de metros cúbicos no ano todo desses reservatórios, para o ano de 2015 para 2016 nós usamos 375 milhões, ou seja, foi porque faltou água? Também, mas foi também porque nós conseguimos regramar mais, sobreviver com muita dificuldade, mas regrando e postergando o colapso maior. José Ivan Cardoso, o senhor fala sobre a questão das adutoras. Há problemas também das ligações clandestinas? Isso se acentua nesse momento de seca, José Ivan? A busca pela sobrevivência, ela faz diversos aspectos ocorrerem, né? As adutoras geralmente captam água desses grandes reservatórios, de rios, de outros mananciais, geralmente operadas pela companhia de águas e esgotos, pela CAERN, a adutora que capta água, transporta para uma estação de tratamento, trata depois, é armazenada e distribuída nas cidades, de acordo com o sistema que está feito para cada cidade. Então, existe sim identificações de tentativas ou até de conseguirem fazer interceptações de adutoras, mas isso está sendo coibido muito fortemente, onde é encontrado, é retirado, porque nós temos um sistema operacional. A partir do momento que alguém vai e retira a água, sabemos que todos podem até ter uma tentação muito forte, porque a água está passando, você está com seu barreiro seco, está com algum outro lugar seco, não tem mais água no açude, mas não se pode aceitar. É inadmissível, porque aquelas adutoras levam água para abastecimento humano. Então, elas são prioridade para a gestão total dos recursos hídricos, de acordo com a legislação pertinente. E a gente, quando fala de adutoras, a gente lembra das lagoas, as lagoas que abastecem, que enviam as águas a partir das adutoras. Qual é a realidade hoje das lagoas? Bom, nós temos principalmente na região metropolitana, né? As regiões de estado são maiores açudes e aqui na região metropolitana nós vamos ter lagoas de Jiqui, lagoas de Estremóis, lagoas de Bonfim, que também abastece uma grande adutora, mais de 35 municípios do estado, que é a Monsenhor Expedito, no caso da Bonfim. Todas elas estão também sendo monitoradas. A lagoa de Estremóis, que é a região norte de Natal, que é uma população também grandiosa. Nós tivemos aí, estamos ainda em Rodízio, Caernio e Garni, a Reguladora de Serviços de Saneamento está estudando para ver o futuro de como será o desenvolvimento a partir desses saldos de chuva que estão ocorrendo agora no período. Então, a partir disso é que irá se definir todo o processo que poderá haver ou retirada parcial ou total de Rodízio. Bom, além disso, a questão das outras lagoas que hoje permanecem atuando dentro de um racionamento com muito cuidado e operando os sistemas. A gente conversou aqui no estúdio com o Dr. Doutor de Garni e José Ivan Cardoso. José Ivan, obrigada, boa noite. Agradecemos a oportunidade e a disposição sempre. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politiquemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Nordeste Acontece fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Bande. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, na tela da Bande. Ótima noite pra você.